Música Queria alargar-te a visão, fiquei cega por ti Podia ter sido a feição, não fiquei por aí Senti-me acordar num outro mundo, tô leve, aquilo que eu era agora é fundo Sinto a calma, sinto a culpa do que mudou, não levo essa bagagem quando eu sumo Olha a falta que ela faz cá, tô completa sem metade, depois que eu tenho já veio tarde Aproveito mais um bocado, o tempo que eu perdi, não voltou para mim Então não dou um tempo, parto para sempre, sigo sem ti Sumi, não quis ficar para ver o nosso fim Sumi, não quis ficar para ver o nosso fim Eu encontrei-me quando não quis mais saber por onde vais Haste, queria voltar aqui mas não há mais Vou esquecer o teu nome enquanto sais Não és minha tropa no escuro não, não és minha tropa no escuro não Apagaste a lua, tô viva na noite perdida na luta com a escuridão Não sou da tropa no escuro não, não sou da tropa no escuro não Se a vida calou, a contacta matou, a célula quer apoio, o sol lhe indico que o rima lava E-me o peito é só lava que eu deito, é falado que eu vi a queima porque eu deito Tá cá dentro uma sombra que acorda no ser quando eu deito Confesso eu ao deito, a dor funda uma espada e eu não sorto Lembro histórias na mesma da X Calibur Já me entraste no dia, alargaste-me a ferida Tua vibe contrasta com a minha escura, lembro do que ela me fazia Já me estragaste a vida, mandaste-lhe na cor tipo de ferida Digo na conversa que acaba, ela jura às amigas que isso é uma mentira Eu encontrei-me quando não quis mais saber por onde vais Haste, queria voltar aqui mas não há mais Vou, esquecer o teu nome enquanto sais Eu encontrei-me quando não quis mais saber por onde vais Haste, queria voltar aqui mas não há mais Vou, esquecer o teu nome enquanto sais Eu gostaria, alargou-te a visão, fiquei cega por ti Podia ter sido de vai, só não ficai por aí Eu gostaria, alargou-te a visão, fiquei cega por aí Eu gostaria, alargou-te a visão, fiquei cega por aí Obrigado.